Opa! Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Jordan William e eu espero que vocês estejam maravilhosamente bens. E gente, se vocês leram o capítulo 183 de Jujutsu Kaisen e não entenderam nada acerca da expansão de domínio do Hakari, saiba que você não está sozinho nessa, pois até eu, na minha primeira leitura daquele capítulo, não entendi bosta nenhuma daquela expansão. Com isso, sabendo que essa técnica era bastante complicada, eu decidi estudar um pouco ela e trazer aqui pra vocês um vídeo contando ela totalmente explicada. Então, se você quiser entender tudo acerca desse território do xamã, fique comigo até o final desse vídeo, pois nele você saberá tudo dessa expansão. No entanto, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, o primeiro ponto que temos que citar aqui para podermos explicar a expansão territorial do Hakari é que a mesma se trata de nada mais nada menos que uma aposta. Se ele ganhar, o mesmo ganha um prêmio, agora se ele perder, o próprio ganha mais outra tentativa para apostar de novo até ele conseguir vencer uma vez. E assim, concessivamente. A aposta pode não aparecer, mas se trata basicamente de historinhas, mais precisamente do ocorrido que acontecerá nelas. Tipo, se o personagem principal daquela historinha se der bem, o feiticeiro ganha um prêmio, que inclusive não sabemos o que é até agora. Mas, o que tudo indica é que essa recompensa seja um grande aumento na sua energia amaldiçoada, ou outra coisa parecida. Já o seu oponente dentro do domínio não tem direito a nada. Com isso, a única opção que ele tem de fazer lá no território é derrotar o Hakari naquele domínio antes que o feiticeiro ganhe a tal premiação, para que assim ele consiga anular o território. Visto que dependendo da recompensa que o xamã receber, o oponente que estiver nela pode estar totalmente lascado. E é basicamente essas coisas. Porém, calma que a expansão do Hakari não é só isso, pois em meio a todas essas apostas e historinhas, existem várias regras dentro dessa técnica, que aliás são bem complicadinhas. Dessa forma, eu peço que você preste muita atenção nesse momento, pois qualquer desvio da sua atenção pode fazer você se perder no raciocínio. Então, se atente aí. A primeira regra delas é que quando o oponente entra nessa expansão do Hakari, ele recebe automaticamente, mesmo contra a sua vontade, as informações das outras regras do território na sua mente. As informações que entram na cabeça do oponente são basicamente as mesmas que eu já expliquei até agora, e também, claro, a dos enredos das tais historinhas. Ao receber as regras da expansão, tanto o Hakari quanto o seu inimigo são transportados ao estágio inicial da expansão, que é uma dimensão toda branca. Logicamente, o objetivo do Hakari quando está nessa expansão é conseguir o prêmio que ela lhe dá, que de novo a gente ainda não sabe o que é. Essa recompensa se chama Jack Ponte, e ela tem esse nome por conta de um jogo, que aliás está passando aí na sua tela, que tem como objetivo praticamente conseguir três imagens iguais para adquirir a recompensa. A expansão do Hakari, por ser baseada nesse jogo, faz praticamente a mesma coisa, com a única diferença é que as imagens repetidas são dos próprios personagens das historinhas. Cada personagem aqui possui cartinhas, e o objetivo do xamã é basicamente juntar três delas idênticas, o que fará com que o mesmo ganhe o Jack Ponte e derrote o seu inimigo logo em seguida. Tá, mas você pode estar se perguntando, ah, mas como ele consegue pegar essas três cartinhas? Calma que eu já vou explicar. As duas primeiras que ele consegue são bem simples, basta o Hakari usar alguns de seus poderes, que são jogar uma bolinha ou invocar portas de metrô. O xamã tem que usar pelo menos uma vez alguns desses poderes antes de chamar um evento. Toda vez que o feiticeiro usa uma dessas duas habilidades, o mesmo ganha duas cartinhas. Ao fazer isso, ele pode chamar o evento, que é a historinha para o próprio ganhar a terceira cartinha. E se caso o personagem da historinha se der bem, o Hakari consegue a terceira cartinha idêntica. Com isso, ele ganha o Jack Ponte. O personagem, logicamente, pode escolher se ele vai invocar bolinhas ou portas. Porém, a previsão que vem junto de seus poderes, isso vai depender muito da sua sorte. Já que toda vez que o Hakari invoca ou a bolinha ou as portas, elas vêm com uma determinada cor. E essas cores indicam a probabilidade do evento que o xamã vai invocar de dare certo. As ordens das cores, que aumentam as chances, começam com verde, que é a pior. Em seguida vermelhas, logo após douradas e por fim arco-íris. Se algum dos seus poderes, que no caso é a bolinha ou a porta, vêm com a cor de arco-íris, as chances do feiticeiro de conseguir o Jack Ponte no final da historinha são praticamente de 100%. Lembrando que o Jack Ponte é as três cartas iguais e também o personagem principal da historinha se dando bem. E aliás, uma curiosidade que vale a pena ressaltar acerca da expansão do Hakari, é que quanto mais ele invoca portas ou bolinhas, as chances dele conseguir o Jack Ponte só vão aumentando. Porém, a probabilidade dele conseguir atingir esse prêmio ainda é muito pequena, sendo que a mesma é de 1 de 239. Outra curiosidade é que dentro da expansão do Hakari, existem quatro historinhas, sendo que a primeira delas é a que tem menor chance do Hakari conseguir atingir o Jack Ponte, e a última delas, que no caso é a quarta, é a que tem mais probabilidade do Hakari conseguir o seu prêmio. Dito isso então, resumindo agora para vocês entenderem melhor, no momento em que os dois aparecem no local inicial da expansão, que é o lugar todo branco, o Hakari vai jogar a bolinha ou as portas de metrô, que no caso são os seus poderes, e quando eles mostrarem uma probabilidade bem boa, como por exemplo de cor vermelha para cima, ele vai chamar o evento da historinha para ver se ele consegue a terceira carta, para assim ele ganhar o tal Jack Ponte. Enquanto isso, o adversário, a única coisa que ele tem que fazer é derrotar o Hakari, para ele conseguir anular a expansão, já que toda vez que o xamã lança a sorte em uma historinha, as chances dele conseguir o Jack Ponte só vão aumentando. Sem falar que seu oponente não pode interferir nos eventos das historinhas, ou seja, cair na expansão de domínio do Hakari, é praticamente uma guerra contra o tempo, ou melhor dizendo, uma guerra contra a sorte. Mas é isso aí galera, esse é o nosso vídeo, eu espero que você tenha entendido, se não entendeu, deixa aí nos comentários, pois eu ou outra pessoa aí da fanbase, vai lhe ajudar a você entender essa técnica, que aliás é bem complexa, mas que depois que você entender, vai ser bem fácil de deduzir. Sem mais de alongas, eu vou ficando por aqui, e eu espero que você nunca use drogas, e até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.